Notícia preocupante sobre o filho do Faustão, o João Guilherme Silva, aquele que apresenta ou que apresentava o programa ao lado do seu pai Fausto Silva. Todos nós acompanhamos a luta da família para o Faustão receber o coração novo, deu tudo certo. O Brasil torceu, o Brasil orou, o Brasil orou pela recuperação do Fausto. É tanto que em 15 dias depois da cirurgia, que foi um sucesso, duas horas e meia, depois de 15 dias o Faustão já estava em casa gravando o vídeo de agradecimento. Foi uma maravilha, houve muita opinião contrária, houve um desconforto para uma boa parte dos brasileiros da questão da posição do Faustão, que chegou agora 5 de agosto e o Faustão foi internado. Dia 8 de agosto, Faustão entrou na fila única do SUS. E com poucos dias, Faustão já estava em segundo lugar. E aí veio o coração para quem estava na frente da fila, o primeiro da fila, e o primeiro, a equipe médica do primeiro paciente, cedeu o coração para o Faustão. Eles explicaram que é porque havia incompatibilidade da primeira pessoa lá, com o doador. Tudo bem, Faustão recebeu, fez a cirurgia, beleza. Agora o João Silva, o João Guilherme Silva, foi até Brasília, e a saída dele até Brasília tem dado muito o que falar, e tem revoltado, acredito que, uma boa parte dos brasileiros, não sei se milhões de brasileiros, acredito que sim, que milhões de brasileiros, porque os vídeos que eu estou vendo, os assuntos, as manchetes aí nos sites, nos jornais, é o povo está tudo de um lado só, dizendo que não foi legal a atitude dele. Qual foi a atitude dele? Ele foi até Brasília, tentar convencer a Câmara dos Deputados e o Senado a mudar a legislação, a mudar uma lei, está entendendo? O que seria? Ele quer que a doação de órgãos seja uma doação presumida. E o que significa? Aí onde está a gravidade da problemática, doação de órgão, doação presumida. Ou seja, nasceu no território brasileiro, você já é doador. Já é doador. Ele quer que seja assim. Porque até então, sabe como é? Você decide. Você é de maior idade? Você decide. Quando vai fazer o RG, por exemplo. Coloca lá. Doador ou não doador? Se você colocar doador, e quando chegar o seu dia de partir para a eternidade, se sua família, vendo o seu documento, dizendo que é doador, mas se a família disse assim, ele é doador, mas a gente não aceita não. Tem que respeitar a decisão da família. Hoje é aqui no Brasil. O João Guilherme quer que seja alterada essa lei, mudada. Nasceu, já é doador. Agora, se você não quiser ser doador, você vai ter que sair de casa e procurar um órgão, não sei qual seria o órgão, para justificar o porquê que você não quer ser doador. Diz, não, não quero ser doador. Tira o meu nome aí da fila de doador. Não quero ser doador. Está entendendo? Ele quer, tipo, deixar automático. Nasceu, já é doador. Aí isso não cabe bem. Eu acho que o João Guilherme está representando a família do Fausto. Talvez não seja com maldade no coração, mas não pega bem. Meia dúzia de pessoas ali no Senado, com meia dúzia de pessoas na Câmara, na Câmara, juntando, não dá ninguém. É um móizinho de gente. Para decidir, por mais de 200 milhões de brasileiros, não. Minha opinião é que seria assim, o certo seria, você é doador, quando você for fazer o documento, você deixa lá, doador. E a família tinha que respeitar a sua opinião. Se fosse alterada a legislação, que fosse dessa forma, para ninguém tirar o seu direito, entendeu? De doador. Sua opinião seria qual? O João Guilherme se excedeu? É legal essa atitude? Eu acredito que não foi bom. Esse passo não foi legal. Não foi legal. Eles estão dando muitos passos legais, positivos. Entendeu? Estão abraçando a causa. Ele está recebendo muita crítica. Muita crítica. Porque eu ouvi muita gente dizer assim, Por que que eles não faziam, não já estavam assim interessados antes do Faustão passar por esse problema? Porque eles não já tinham criado organizações, feito campanhas incentivando nesse sentido. Mas já vista que a campanha com relação à doação de órgãos só pode ser feita pelo governo. Entendeu? Mas aí estão recebendo muita crítica. Certo? Mas tudo bem. Mas agora está sentindo na pele, viu, a gente sabe que o dinheiro, dinheiro é muito importante, principalmente no Brasil. Tem muita gente que é beneficiada por causa do dinheiro, da posição social, da fama, do status. Isso aí é inegável. Entendeu? Tem falhas em todas as áreas, em todos os âmbitos. Há falha. Há falha na política. Você acha que tem falha na política? Deixa aí. Deixa o seu comentário. Há falha na política. Há falha na educação. Há falha na justiça, gente. Há falhas na justiça. É tanto que tem pessoas que são condenadas indevidamente e passam anos e anos e depois elas voltam, saem da prisão e pedem indenização por danos morais porque foram presas injustamente. Entendeu? E o governo, ou seja lá quem for, não sei, tem que pagar a indenização. Por quê? Porque foi uma falha da justiça. Você acredita que a justiça falha? Ou está tudo normalzinho aí? Está tudo... Todas as peças do tabuleiro estão nos devidos lugares. Por quê? Porque é justo. a sua opinião. Ninguém pode impedir o nosso pensamento. Ter a nossa opinião, a gente mora num país democrático. Não é? Que a nossa voz faz valer? A gente respeita a Constituição, respeita as autoridades e tudo direitinho? É assim que funciona aqui? É, né? Está certo. Está entendendo, né? Então vamos lá. Então, o que acontece? Tudo tem falha. Eu acredito que o caso do Faustão, eu acredito que não foi uma falha. Foi o tipo sanguíneo que foi compatível. Tudo do Faustão se encaixou. É tanto que outras cirurgias foram feitas assim, rapidamente. Teve uma menina que testemunhou que o dela foi em 24 horas. O órgão dela chegou em 24 horas. E ela é pobre de marré. De marré e GP. Pobríssima. Pobérrima. Sei nem hipopérrima. Pauperrima. Sei não, mas está me entendendo, né? Mas existem as pessoas, os influenciadores digitais, as autoridades, que dizem que não, ele foi beneficiado. Eu não tenho prova para dizer que foi. Eu estou com as informações que todos nós temos. Da medicina, do SUS, do Ministério da Saúde, dos especialistas. porém, a atitude do João Silva, que ele está com gás para ajudar a fazer com que essa fila não demore tanto. Uma das prioridades do Faustão com sua família é essa. E eles vão conseguir, porque eles são influentes. Eles têm influência. Com certeza, vão fazer com que mude alguma coisa nesse sentido. Agora, essa questão aí, eu não achei legal. Você achou legal? Eu não achei legal. Tipo assim, você ser obrigado? Não, mas não é obrigado que você tenha o direito de ir, dizer, não, não sou doador não. Mas mexer com você, na sua casa, você tem que ir. Não, eu acho que não. Eu acho que deveria ser feita campanha de conscientização, como nos Estados Unidos. a fila lá demora, vixe, cinco meses. Por quê? Porque o povo lá é consciente. Se houver campanha do governo, campanhas e mais campanhas, porque agora a família do Faustão, como é uma família poderosa, humanamente falando, relacionada à finança, ela tem como pressionar autoridades, deputados, senadores, para modificar a legislação. Certo? Tem. Eu não duvido se for aprovado isso aí, não. Se for, é um negócio meio que não achei justo, não. Não acho justo, não. Mas tem como mudar alguma coisa para melhor. Do incentivo. Educamento do povo. Olha, gente, você, cada um brasileiro, cada um cidadão, se for doador, pode beneficiar até 50 pessoas, 20 pessoas com órgãos vitais e 50 pessoas com os outros órgãos. Então, é muito bom colaborar com a vida. Com certeza, isso aí leva a ponto dentro de Deus. Não tem nada com salvação. Salvação em Cristo Jesus é individual, não é pelas obras, a Bíblia diz, para que ninguém se glorie. É por fé. Você aceita Jesus como salvador, se arrepende dos pecados e passa a caminhar ali nos caminhos de Deus. Entendeu? Porém, o que o João fez não está legal, não está suando bem. Mas eu queria ouvir a sua opinião. Concorda comigo? Deixa aí. Se você gosta do meu conteúdo aqui, por favor, se inscreva, ative o sininho de notificação, deixe o seu joinha, o seu comentário e compartilhe esse vídeo. Tá bom? Eu não tenho nem como agradecer a vocês. Eu estou... Como é que é o tempo aqui? Eu estou aqui todos os dias porque eu gosto de estar aqui com vocês, né? Eu gosto de estar com vocês aqui. A minha saúde nem dá muito assim para estar aqui. Eu estou aqui de teimoso. Eu gosto. Eu gosto. Sempre eu falo de assuntos diversos. O meu nicho aqui é esse, né? Falando sobre essas coisas. E sempre eu insiro no começo, no meio ou no fim as verdades de Deus. Falando sempre no nome de Jesus, na volta de Jesus, nos sinais dos tempos. Por muitos eu não sou compreendido. Por muitos eu sou... Sei lá. Tem muita gente que não gosta de mim. Mas eu estou aqui pelas pessoas, por você que gosta de mim, do meu trabalho, que me apoia, que ora por mim. Entendeu? Deus te abençoe. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Receba a tua vitória em nome de Jesus. Vitória para você continuar caminhando nos caminhos do Senhor. Receba a vitória na sua vida. Mulher de Deus, homem de Deus, receba agora em nome de Jesus. Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser. e até a próxima. E aí Obrigado.